Hoje eu vim contar pra vocês a triste história do garoto que estava 5 dias sem logar a Crossfire Quando de repente ele volta a jogar e vem aquela vontade de jogar a partida ranqueada A galera dizendo que não tinha mais hacker e vamos ver o que é que deu aí nessa partida ranqueada Confere aí, não esquece de deixar aquele teu like se tu gostar É nóis, tamo junto! Já queria agradecer a participação do Saiba aí que tava comigo na sala, valeu! Beleza, vamo lá, sem afobação Ai, ai, ai Ixi, o Ayrton Senna ali Ô louco meu, eu no celular aqui tomei um susto agora, o cara voado, mano Tava faltando, hein Ah, não vou sair não, cara, vou deixar ganhar Vou tentar pelo menos matar Não, primeiro hack que eu pego Apela aí, apela aí, apela aí, vamos tentar pelo menos matar Ficar todo mundo junto aqui, vamo fuzilar ele Olha a bomba de fumaça Sei lá Que ainda ganha MN, filho da puta Granada! Alguém plantou a bomba Ganada de fumaça É osso, cara, é osso, cara Primeiro hack que eu pego É foda, vim mano Eu quero ver ele matando alguém aqui pra tentar pegar ele Ah, meio foda, vim cara Eu não encontrei, mano, tô desde cedo jogando Tá lá no cu Ok, vamos fazer isso Sabia, mano, sabia O que foi? Hã? Ele não morre nessa, fala da puta, é mano Ei mãe, não morre Não vi nada, vim Pois é, eu também não consigo tirar nada dele, cara Ô louco, meu, a batalha do capeta aqui, mano 29 dele Meu Deus, meu Deus Ai, ai, cara É tenso O cara tá esperando acabar as balas dele, é? Vai levar a facada Beleza, vamo lá, sem afogação Vai, tá aqui do lado já, filho Cadê ele? Tá em costa Tem 13 barra 0, tá matando todo mundo De speed de 12, tá de tudo aqui, mano Parece o Washington Senna É, é É, galera, infelizmente não deu Não tem como jogar partida ranqueada Não tem como avançar com essa série no canal Pelo menos no momento Mas, eu espero que você tenha gostado do vídeo Não da atitude do cara no vídeo Mas do vídeo E contribua com o seu like aí Se você não tá satisfeito Com essas ações aí da galera Vamos tentar conscientizar o pessoal Vamos tentar enfatizar mais aí Conversar mais ainda com a Z8 Tocar nesse assunto E bola pra frente aí Vamos ver aí Se a gente faz um crossfire melhor pra todos nós Beleza? Valeu Tamo junto Fui Tchau Tchau